Vamos seguindo aqui com as notícias de hoje no Bom Dia Paraná. Foz do Iguaçu recebeu 4 mil máscaras cirúrgicas e mil aventais descartáveis para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Tudo foi doado pelo Instituto Sociocultural Brasil-China. E ao vivo, o Anderson Frigo fala com a gente, uma doação aí que pode ajudar bastante no enfrentamento da doença, né Frigo? Demais, Parrach. Mais uma vez, bom dia a todo mundo. Essa entidade, ela foi criada em 2018 aqui no Brasil e tem estreitado bastante as relações com muitas cidades brasileiras, inclusive Foz do Iguaçu, trazendo antigamente pra cá workshops, eventos, relações culturais também. E aí a prefeitura entendeu que tinha amizade com essa entidade e viu a necessidade de pedir uma ajuda nesse momento tão difícil. Então a entidade atendeu a esse pedido e fez a compra de todo esse material que vai ajudar os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente. no município que já confirma 122 casos de coronavírus com três mortes confirmadas. As doações chegaram, vão ser distribuídas e usadas a partir de agora, viu Parracho? Pois é, Frigo, a demanda por máscaras é muito grande, né? E aí em Foz do Iguaçu está acontecendo uma... está sendo tomada uma iniciativa muito legal aí de contratar costureiras para produção de máscaras. Como é que está andando esse projeto aí? Esse projeto se chama Costurando Proteção, Parracho. Ele começou aí no meio desse período de pandemia, né? Foi criado pela Secretaria de Assistência Social e pela Secretaria de Direitos Humanos aqui no município. Eles confeccionam máscaras e distribuem para aquelas famílias que vivem em condição de vulnerabilidade. E são cerca de 25 mil famílias aqui em Foz do Iguaçu. Então agora, eles começaram a contratar. São 40 profissionais que serão contratados nesse primeiro momento, que vão fazer, então, a confecção dessas máscaras. Para que essas pessoas concorram a uma dessas vagas, elas precisam acessar o edital. A gente facilitou esse acesso colocando todos os caminhos lá no G1 Paraná. Daqui a pouquinho você pode acessar para ter os detalhes. Essas pessoas, elas podem ser pessoas físicas, jurídicas ou microempreendedoras. Num primeiro momento, 40 profissionais com uma expectativa que, mais à frente, seja ampliado esse número, Parracho. Muito bom. Aí cria também uma alternativa de renda para algumas pessoas, né? Muito obrigado, Frigo. Bom trabalho para você e sua equipe. E aí